Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui no ZA, né, no meu servidor aqui de Zombie Apocalypse Pra gravar um vídeo pra vocês Tem 20 Patriarcas online aqui no servidor Tá tudo muito legal aqui o server pessoal Sério, tem muita gente jogando, tá muito divertido Quanto mais gente jogar vai ficar mais legal ainda O sistema aqui de classes é muito divertido também Eu tô com a classe da SWAT, que requer 15 mil, se não me engano, de XP Ela não é infectável e os zumbis que tem poder não tem efeito nela Então é uma classe muito boa pros sobreviventes Quando alguém conseguir aí, essa quantidade de XP já pode usar ela Que é uma classe muito boa Ela é anti-witch, então a gente não pode tirar dano de ti Que nem aquela magia que ela tem, sabe? Então é uma classe muito boa pessoal Vou falar rapidão do Scaven de o que aconteceu com ele pessoal Então a gente tinha conseguido arrumar aquele bug, né Dos slots lá Da gente aumentou pra 32 Só que começou a dar um bug pior ainda depois pessoal Tipo, um bug muito estranho Que não salvava as contas da galera Quando ela saia, se não me engano Quando o pessoal saia E qual outro bug deu também? E os spawns não davam certo, parece Foi isso que aconteceu, se não me engano Vamos lá, zumbisadas Sobam aqui em cima Pô, tô esperando se subir aqui, gente Vamos lá, quero matar alguém pro vídeo Derrubei um lá pra baixo Agora vamos fazer aqui, ó Um esqueminha louco Como vocês sabem, aqui tem que fazer o lag shot, né Então tipo, quando o zumbi tá pulando na parede Tem que pegar e atirar Ó, os caras achando que eu pulei pro outro lado Olha ali, ó Vamos matar essa daí Matei esse daqui Agora vou pegar a carnezinha aqui Já eras Firefox tá me seguindo aqui Quase foi, né, desert Matei ali o Slasher e o Firefox Com... Como é que se chama esse tiro Quando pega em dois ao mesmo tempo? Putz, me fugiu o nome dele agora Acho que é... Colateral, é, colateral Com colateral shots Vamos lá, então Nossa, é um zumbizinho que pula alto aqui Deixa eu subir num lugar aqui bem legal Que eu conheço desse mapa Que daí vocês já aprendem aqui Um lugar bom pra ficar campeirando, né Pra matar os zumbis Vou subir aqui de boas Vamos descer aqui Lembrando, pessoal Eu tô com VIP rank 4 E qualquer rank de VIP Ganha... Ganha XP a mais, né Por isso que eu tô ganhando XP a mais Putz Ai, fui parar aqui Por quê? Vai me matar o cara Ai, na cagada Parei pra conversar com vocês Aí que o cara me matou Putz, que cagada Bah, foi mal, pessoal Morri como sobrevivente aqui Mas daí eu já mostro a função Dessa classe aqui da Witch Que precisa, deixa eu ver De quantos de XP Pra ter 18k de XP Pra conseguir acessar ela Lembrando, pessoal Que quando vocês equipam as classes Vocês não perdem o XP, beleza? Só precisam ter aquele número de XP Pra conseguir usar a classe Então o XP ele acumula, tá Você não perde ele nunca Então vamos lá Mostrar a classe da Witch pra vocês Como eu tava dizendo Qualquer nível de VIP, né Tem 4 níveis de VIP Tem o 1, o 2, o 3 e o 4 Então todos os níveis de VIP Dão XP a mais Se eu não me engano é dobro XP Ganha 10 a 20 XP a mais Quando mata um zumbi Ou quando tu mata um player Sendo zumbi, né Também Então é um VIP muito bom Tipo, uma função muito legal pro VIP Além também de ter acesso Ao VIP menu, né Que eu vou mostrar pra vocês aqui Rapidão já Ó, nível 4 de VIP Vocês podem usar munição infinita Nível 1 de VIP Vocês ganham armas a mais Nível 3 de VIP Você tem acesso a classes novas Pra sobrevivente, né Umas classes muito boas também Vamos de novo lá Nível 3 também Você tem acesso a ativar o chute nas costas Que faz com que Quando tu atire num zumbi Sendo sobrevivente Ele voe longe Tem a desativar Também essa função Depois pro nível 3 Colete da SWAT Que é um objeto Pra nível 2 Deixa eu equipar aqui Que eu posso equipar, ó Só pra bonito mesmo VIP name flash Que deu o meu unique Vai começar a Fazer uns flashes loucos De cor diferente E aqui a função de desativar E também a função De armadura pro VIP Ó, eu equipei ela ali Mas já me tiraram O colete Porque eu sou zumbi, né Zumbi não pode ter colete O game mod me tirou Ainda bem que não me baniu Então tá aí as funções dos VIPs, né Eu não posso mostrar todas Por que eu não sou sobrevivente Ó, mataram o Chicago Que era o último sobrevivente Ele tava de SWAT Ele não conseguiu fazer o checkpoint Também tem outro sistema O sistema de coins, né Que eu vou mostrar mais pra frente Ele tá funcionando aqui Mas a gente tem que editar Algumas coisas Que tão muito barato Algumas coisas aqui nele Então a gente tem que Tener uma editada E depois que a gente editar ele Eu falo pra vocês O preço dos coins também Mas como eu disse também No outro vídeo Tem como conseguir coins Fazendo killing sprees, né Matando zumbis E também fugindo, né Quando acaba todos os segundos ali Fugindo do... Do mapa Com... Como eu posso dizer Como vocês fogem do mapa, né Quando zera aqui esse tempo Aqui você tá um sobrevivente Vai aparecer um CP no mapa Se você chegar até ele Vocês ganham um de coin, parece Se você conseguir escapar do mapa Um ou dois, se não me engano Também é bom, né Porque tipo Você não conseguir ganhar o coin Tanto de graça Quanto comprando também Ó o cara falando aqui Do VIP Ele quer VIP aqui Ao invés de ter o VIP lá Então ele vai ter que me falar O nick dele Pra mim ver Quanto tempo, né Que ele comprou o VIP lá Se for eu faço isso pra ele Pra deixar ele feliz Então é isso aí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não esqueçam de dar o joinha Fora o tal vídeo também E se inscrever no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu já disse E então, pessoal Eu vou gravar também Vídeos de metade easy Beleza O próximo vídeo vai ser de metade easy Só gravei aqui Porque eu tava afim de gravar aqui Era pra me gravar junto com a Com a minha namorada, né Só que o PC dela Começou a dar problema Daí eu tive que gravar sozinho Infelizmente Mas então é isso aí Fico com um beijo pra ela E um recado também Dizendo que eu amo ela demais E que ela é mais que tudo pra mim E é isso aí então, pessoal Valeu, então Falou Um abraço Vou deixar o IP do server na descrição Entrem aí com a gente Pra se divertir Tá muito legal o server Valeu Falou E fui